Olá todo mundo, eu sou a Isa e antes de começar o vídeo eu quero agradecer formalmente os mil inscritos e os 100 já na verdade, eu tô muito feliz. E também eu quero agradecer muito, muito, muito pelo empenho de vocês que estão assistindo o vídeo mais tempo que o normal, eu tô muito feliz, por favor não parem, assistam até o final. Eu vou deixar aqui pra vocês, olha onde é que eu já tô na meta, gente, falta muito pouco, o canal não vai acabar, tá? Fiquem tranquilos, mas falta muito pouco pra eu bater a meta. Ai gente, tô muito feliz. Vamos pro vídeo. Então, hoje o vídeo é rápido, tá? Ele é bem rápido, mas espera que daqui dois dias vai sair um vídeo maior. Mas pra esse vídeo sair, eu preciso da ajuda de vocês. É o seguinte, hoje nós estamos aqui pra dar adeus ao nosso querido celular que esteve com a gente mais ou menos desde o início do canal, assim, alguns meses, um mês depois, acho que ele já tava com a gente. Ele apareceu nas thumbs dos meus vídeos, gravei tudo com ele e nós iremos dar adeus. Ele tá funcionando ainda, mas é que na verdade não tá funcionando não. Tava difícil, gente, tava muito grave. Mas enfim, estamos dando adeus a ele que eu finalmente comprei um celular novo, não foi fácil. Eu comprei um Xiaomi. Tô apaixonada. E sabe o que isso significa? Que eu vou poder gravar muitos jogos. Muitos, gente. Praticamente, assim, qualquer jogo de celular eu vou poder gravar que tem na Play Store, óbvio. E vai demorar um tempo pra eu conseguir configurar, pra eu conseguir ajustar o tamanho da tela com os vídeos e tudo mais. Então, assim, daqui dois dias vai sair um vídeo, né, no dia 24 vai sair um vídeo de algum jogo que eu ainda não sei qual é, porque você vai me dizer. Como agora eu tenho como escolher qual que é jogo, vai gravar numa qualidade duas vezes melhor que o outro celular tava gravando. Vai ser maior, vai ter mais detalhes. Não vai travar, né, que é o mais importante. Gente, ele tem 6 GB de RAM. Meu computador tem 6 GB de RAM, entende? E eu sobrevivo com isso. Agora imagina tudo isso numa coisa desse tamanho. Não vou falar que é pequena. Sério, gente, eu subi na vida. É do tamanho da minha mão, entende? É muito diferente do que eu já tô acostumada, mas é maravilhoso. Enfim, fala pra mim um jogo que você quer ver eu jogando de celular. Eu quero sugestões, eu quero jogos diferentes que eu nunca vi na minha vida, aqueles jogos no... Assim, na profundidade da Play Store, eu quero que você me fale pra eu jogar. Jogo de medo, né, de terror, de tudo, gente. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários o que você quer ver nesse canal. Fortnite até, né, poderíamos trazer, porque agora vai rodar. Se quiser saber mais sobre o celular, esse aqui é o Xiaomi 9SE. Tem 128 GB. Tem 6 GB de RAM. Eu vou deixar linkado aqui embaixo a ficha técnica dele, porque não adianta ficar falando dessas coisas. Eu comprei na Xiaomi Curitiba. É uma loja no Instagram, basicamente. Eu comprei por lá. Se você mora em Curitiba e quer comprar esse celular ou qualquer outro celular dessa marca, eu super recomendo. Sério, ninguém me pagou pra falar isso. Ninguém me deu esse celular. Eu que comprei, entendeu? Mas, eu tô falando porque foi realmente muita confiança. Eu falei com eles um dia, no outro eu já tava com o celular na mão, sabe? É isso, gente. Eu quero que vocês me falem um jogo que seja um jogo arcade, que seja um jogo de casas-palavras, seja um jogo de ficar só, assim, empurrando bloquinho pra um lado e pro outro. Se for legal, se você acha que vale a pena mostrar, se você acha que vai ser engraçado eu gravar, escreve nos comentários, eu preciso de uma sugestão. E eu vou escolher uma dessas sugestões pra fazer o vídeo do próximo dia de postar vídeo. No dia 24, no caso. E é isso, gente. Eu tô muito feliz que agora a qualidade do canal vai melhorar, assim, em 80%. Mais até, né? Covid vai ficar maior, vai dar pra dar uns zooms mais legais aí. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de dar uma olhada nos meus outros vídeos. E, por favor, deixa a sua sugestão aqui embaixo. Tchau! 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 Tchau!